Eles não verão o que os devorou A gameplay hoje não tá das melhores, mas tamo beirando ao challenge e tal Tamo com 50, o corte do challenge tá com 52 Vai rolar, vai rolar, mano Inclusive a gente tá contra a Evelyn, mano Toda hora contra a Evelyn, não aguento mais, mano Não aguento mais, mano Quando é o jogo do Brasil de novo, rapaziada? Segunda? Segunda que horas? Quase Me falaram o que esses... Me falaram ou não, né, nas transmissões Que os confrontos agora vão ser mais fáceis, não? Calma, calma Respira Posturado e calmo Ah, não Ah, não Ah, eu tô muito triste, mano Não, velho Não aconteceu comigo, não, mano Pô, porreto Eu fui humilhado, ao vivo, assim Em rede nacional, mano Me chamou de barata Me jogou na parede Me amassou, mano Esquisito, não? Não vai resetar, não, né? Se você resetar, sei lá, mano Vambora Vambora, 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 vambora Vamos ganhar essa parada aqui, mano Esquecer o que passou Deixar a tristeza de lado Ah, mano Matou o go next, tá? Que isso? Duas kills O cara... O cara já brilhou 800 de gold, pô Que porra render, pô Tô chegando Vai o Brian Pô, o Brian, mano Caralho, o Brian Mano, o Brian O que o Brian fez com o corpo do Yoni lá Foi sacanagem, pô Tá, clear Vambora Ó, tu roubou um galo meu? Pera 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 Pera, só ou o cara deu uma escotada no galinho, mano Tem um hard aqui, pô Aqui não tem, aqui não tem Aqui é impossível Se tiver aqui, pô Moleque, a gente tem um mundo midi Que tá fazendo manopla Sei lá que porra é essa, mano Onde eu tô, mano? Vou ter que vir pro arauto aqui Tá Chegando Boa Vai, tigre Pô, não consigo dar um tapinha, mané Uma rasgadinha Tanto tonto, véi Ah, não, mano Sempre onde eu vou para a play, pô Ah, não, véi Calma Eu posso explicar Posso explicar Calma Calma, calma Calma, calma Não desespera, calma Não tem a fotinho que aparece pra tu locar o teu boneco Eu locuei Na minha cabeça O Ezreal Mas na verdade Eu locuei a Evelyn E aí eu pulei que nem uma batata Pra Evelyn Porque Eu não consegui locar o Ezreal Que eu pensei que eu tinha locado Ih Que situação, mano Pra ela ficar esperta Pra ela saber que Os meus movimentos são imprevisíveis Quem iria apostar que eu ia pular nela ali, mano? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Me viu Se eu vi ele Pô, esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer, pô Ah, não, mano Tá maluco, pô Faz nem sentido Passou Ah Caraca Vocês viram isso, mano A Evelyn Deutou Ela ficou invulnerável Ele passou pro final E no final Ela cortou a jugular dele, mano Pô, já morreu um Tem blue aqui Tá bom, tá bom Já fiz merda Já fiz merda Arautinho em 5 Se ela não morresse naquele Quezinho ali Eu matava o cara ainda Pô, chegava como uma barata, mano Tá suave, tá suave Deixa isso aqui pra eles Deixa isso aqui pra eles Puxa o bot Puxa o mid Vambora Bora pro dragãozinho Isso aqui é nosso Isso aqui é nosso, tá? A gente tem que pegar isso aqui, mano Então eu vou pegar dois stacks Nossa Trash on Dela morte Nossa, o cara prendeu todo mundo Não esperava, né Doidão Tá ligado Tu corta o jugular do meu time Eu corto a tua Tá de sacanagem? Que cleanzinho Que cleanzinho A gente tá numa união da hora Tá ligado? Pra que fazer essa maldade, pô? Olha isso Olha a diferença aqui Entre elezinha pra guinha Por isso que a gente vai ganhar esse jogo, pô Porque a guinha tem um coração bom O exinho pegou ali no finalzinho Na ponta, mano Um cara bom, um cara bom, um cara bom Moleque, o W faz toda a diferença Dessa composição aqui Muito bom, muito bom Principalmente agora, pô Pra fechar isso daqui Fechar a MR Nossa, tamo ferói, véi Tamo feroz Eu tô em dúvida se eu up A terceira habilidade ou a ult No final Eu não consigo ir ali, não Eu não consigo ir Boa Digamos Já morreu ali Tamo aqui, tamo aqui Tamo contigo, tamo contigo Isso aqui é uma família, pô Aqui eu vou de E mesmo Vou de E Calma, 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 calma Calma, família, calma, família Calma, família, calma, família Ai, meu Deus, família Ah, essa porra não era uma família, mano Nossa, a família matou a família ali, mano Que isso? O samurai é maluco? O samurai ficou louco, pô Vou ter que ver esse top aqui Ele já vai voltar? Ele não conseguiu matar a karma Eu tenho blue? Não tenho blue, não Eles roubaram meu blue agora? Ou já não tinha blue? Não lembro 20 segundos vai ter dragão, velho Eu consigo ficar aqui Eu vou ter que ficar aqui um pouquinho Pode ser atraso pro dragão, né Eles vão ver Quanto de gold pra fechar isso? Eu vou conseguir fechar as zonas também Já fecho as zonas aqui e limiar Tamo bem, tamo bem, pô Toma Vem, família, vem, família Família unida Puts Não tá tão fácil, né, doidão? Se ele for pro dragão Eu tenho o que fazer, mano Posso pegar a visão agora Ahahahahaha Ahahahahaha Oh, mole Peraí, doidão, tá perdido? Vamos lá. Conseguimos... Conseguimos tirar algo, tá? Conseguimos tirar algo, tá? Vou falar pra vocês que algo foi tirado. Algo foi tirado. Smitezinho em 10, mano. O momento de tesão ali, vocês viram, mano? Todo mundo parou de bater. Eu não entendi por conta da redenção. Não dá, não, 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 rapaziada. Continua batendo o bagulho aí, pô. Pô, não me deixa tenso, mano. Eu vou botar base com o GA, velho. Vou pegar esse blue aqui. Ai? Ui... Trolei. Ih! Trapzinha salvador, hein? Caraca, doidão. Ups. Mano, o cara matou. O dragão tá vivo e a gente tá com dois mortos. Puta que pariu. Eu não vou nem pegar esse aqui, não vou nem pegar esse aqui. Mano, eu vou ter que vender. Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. Ahn... Pô, sei lá. Vou fazer rupitou, mano. Vou ter que fazer algum item aqui porque eu vou estar sem já, tá ligado? Ahn... 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 Consegui matar três, pelo menos. Eu acho que eles não fazem mais. Eu acho que é perigoso fazer aqui, não? Moleque, tem uma... Ai, velho, tem uma caminha. Não vou olhar, não vou olhar. Fala pra mim. Deu certo, vai dar certo, vai dar certo. Ahn... 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 Dô, boa. Pô, pegamos, pegamos, pegamos. Tá. Tá. Nice, família. Nice, nice, nice. Tamo querendo, tamo querendo, pô. Conseguimos levar a mid. Ahn... Tão batendo mid? Tão batendo mid? Nossa, consegui levar um aí, God, pô. Pô, eu acho que é uma T3 aqui. Dava pra dar aquela forçada na real, tá ligado? Vender essa parada aqui agora. Voltamos com o já. Ai, meu Deus, não vai rolar a luta agora não, né? Ut Evelynn. Oh, trash! Ok, ut Karma. Tamo chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Front, 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 front. Só cuidado com o catchback deles, né? Vai chegando pro top, eu acho. O importante é só não deixar eles voltarem em base. Ai, família! O nome do Richardson não foi invocado em vão, mano. Cara, o jogo ficou pegado, hein, mano? Tamo com 52 pontos. A gente tava comprando atenção na partida que a gente perdeu. Uma partida por challenge, rapaziada. Que isso? Dá pra rolar, dá pra rolar, dá pra rolar, hein? Tá bom? Obrigado.